Música Bem vindos a mais Jopé do Preço Especial, Guerras Secretas E dessa vez vou falar de uma revista bem grande que engloba duas minisséries A Era de Ultron vs Zumbis Marvel e Zumbis Marvel, só ela São duas revistas, duas minisséries que se passam no mundo além da muralha E aí a gente tem várias, principalmente na história dos zumbis Marvel A gente tem várias referências de cinema, televisão, de outros quadrinhos Que são bem interessantes levantar Então a gente começa com os zumbis Marvel Quem acompanha Marvel sabe que eles foram criados na revista do quarteto Ultimate Quando o Senhor Fantástico daquele universo Ele conhece outros universos e entra em contato com um que era só de zumbis Era um universo Marvel completamente tomado por zumbis super poderosos Mas em busca de carne, principalmente miolas Claro que é o clássico dessa raça Bem, depois dessa saga, ela ainda ganhou, depois dessa apresentação, ela ganhou várias minisséries Mas basicamente a história dos zumbis Marvel vai se desenvolver Ela começa com um plot bem massa velho De uma praga zumbi Que infecta tudo Infecta inclusive super heróis que mantém seus poderes E eles vão comendo geral O plot era esse, era pura diversão de ver tripas e miolas espalhados por todo canto Mais pra frente eles vão tentar invadir outros universos Tem uma interação com o universo Ultimate Mais uma interação com o universo Ultimate Tem interação com o universo Meio Meia Com outros mundos Tem um momento que cria-se uma resistência De pessoas não transformadas Inclusive zumbis Super heróis transformados Que estão sendo controlados de forma orgânica Ou química Mas enfim Timmy Spurrier É o roteirista A ilustração do Kevin Walker E as cores do Frank Darmatta Eles constroem Com muito elemento do Game of Thrones Basicamente A gente conhece A gente fica sabendo que existe Uma A gente conhece melhor Na verdade já sabia por outros times A muralha Que Que divide o mundo Os mundos controlados Humanos Ou pelo menos controláveis Pelo destino Dos mundos Completamente selvagens Que Que fica além da muralha Lá Nesse território A gente encontra Três raças principais Os Ultrons Que vieram da era de Ultron Na referência Era de Ultron Os zumbis E ainda tem Os insetos Da onda de aniquilação Embora eles não apareçam Eles são mencionados Mas eles não aparecem Em nenhuma das duas Das duas revistas Das duas minisséries Para proteger a muralha Que está sempre Levando porrada Tanto dos outros De todas essas raças Foi criado Uma organização Chamada o Escudo E várias pessoas São Que fizeram Algum Cometer algum crime Em um dos outros Territórios Eles são enviados Para Para virarem Os guardiões Da muralha E outras Ainda Que Fizeram Alguma coisa Algum Cometeram um crime Ainda mais grave São enviadas Para fora da muralha Para serem mortas De formas Das formas mais Variadas possíveis Na primeira história A gente vai acompanhar A Elsa Bloodstone Ela é uma personagem Que Comanda Uma das áreas Do escudo É uma das comandantes Do escudo Que comanda Uma das áreas Da muralha Que ao enfrentar Esse personagem Ele é chamado De Terror Rubro Mas é um teleportador É aquele É o pai do Do noturno Ela se engaja Em batalha com ele Só que com o poder De teletransporte Ele sai E vai teletransportando Levando porrada E se teletransportando Para dentro Do território Do território Proibido E perigoso Aí o que acontece Ela vai parar Trezentos quilômetros Da região da muralha Encontra uma garotinha Encontra uma criança E aí a gente acompanha Essas duas personagens Caminhando Nessa terra desolada Se protegendo Dos zumbis Enfrentando várias confusões Eu não vou entrar em detalhes Acho que Uma coisa A única O único detalhe Que é interessante Falar É que ela vai encontrar Além de várias Várias versões zumbis De personagens De diversos mundos E diversas versões A gente vai encontrar Um deadpool Que foi capturado Por um grupo De supervilões Ele está sendo Ele foi preso De uma forma Que ele não consegue Soltar E todos os dias Esse grupo de zumbis Comem o cérebro Do deadpool Durante a noite O cérebro se recompõe E O ciclo se recomeça E isso É uma forma Do zumbis Desse grupo de zumbis Manter uma certa sanidade E ao mesmo tempo É uma referência A clássica mitologia Do Prometeus Que tinha seu Depois de roubar O fogo do céu E dar para a humanidade Ele Tinha Sido preso E seu fígado Era comido Todos os dias Durante a noite Ele se recompõe E essa é A grande castiga Do Prometeus Versão deadpool Acho que não vale a pena Entrar em detalhes Mas é uma história legal Uma história de É uma Road trip De certa forma Num deserto Assolado por zumbis Na segunda minissérie Tem os roteiros Do James Robinson E desenhos do Steven Punk Que a gente tem Mais detalhes Dessa Desse além Muralha Que é composto Não só pelos Pelos zumbis Mas também pelos Ultrons E pela aniquilação Como eu tinha dito E também é quando a gente Conhece Essa A ideia de De condenação Do Battleworld Como eu já falei Também Ou você vai Para a muralha Ou você vai Para além da muralha Que é praticamente Uma pena de morte As outras Condenações A gente já tinha Tido contato Desde Da morte Definitiva Até Participadas Dos campos De batalha Do arcade E algumas Outras Específicas O que acontece Aqui É que uma Versão do Rank Pin Ele é Condenado Ao exílio Fora da muralha Ao ele Ser exilado A gente descobre Que Existe Uma certa Existem Pessoas Sobrevivendo Além da muralha Existem Sobreviventes Além da muralha Essa aqui É a cidade Chamada Salvação E a história Vai se passar Principalmente Aqui É uma Um grupo De rebeldes Formado Pelo Visão Tachumano Original E o Magnum Que criou Essa cidade E começa A salvar As pessoas Que são Mandadas Para o exílio E eles Criam Uma certa Resistência Embora É uma Resistência Mais para Sobrevivência Do que Uma resistência De tentar Tomar O poder Do destino Principalmente Porque eles Têm Grandes Problemas Que são Todos Esses Essas Ondas De aniquilação Zumbis E Outrons Que estão A todo momento Querendo destruir O local É legal Também Que essa versão Do Rankpin Ela vem de um Universo Sem tecnologia Ou de pouca Tecnologia É um universo Do Onde o mundo Ele é Ele ainda Está no Velho Oeste E ele se chama Timely Fazendo referência Ao nome Da editora Antes de ser Marvel Comics Antes dos anos 60 Bem Nessa Segunda história A gente vai Acompanhar Acompanhar Essa O desenvolvimento Dessa cidade Eu acho que Uma das coisas Mais interessantes Desse roteiro É que embora Eles estejam Em um local Completamente Desolado E perigoso Ele é Ele apresenta Uma trama Um desenvolvimento De trama Bem mais clássico No sentido Que Os personagens Eles são Mais inocentes Os vilões Eles são Eles são Maus Eles não tem nuances Eles são Bom As pessoas Ou são boas Ou são más As pessoas Boas Que estão Nessa redoma Elas são Altruístas Elas 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 não tem Problema Em se Em se sacrificar Pelo bem maior E os zumbis E os útrons Eles Que acabam Se aliando Eles são Completamente violentos E querem Destruir 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 Pode ser Pode parecer Meio bobo Falando assim Mas Ele consegue Construir De uma forma Até nostálgica De um De um momento Onde as histórias Eram mais simples Então Não sei Eu achei interessante É engraçado Que eu não estava Esperando nada Dessa revista Na verdade Até pouco tempo Atrás Eu achava Que a primeira Minissérie Do Marvel Zombies Não ia ser publicada Só ia ser publicada A era do Oclipe Versus A era de Ultron Versus Zumbis Marvel Mas felizmente As duas foram Publicadas juntas Elas se complementam Para você conhecer Esse universo Esse Esse lugar Além Da Da muralha E até que Elas explicam Bastante Sobre o funcionamento Do Mundo de Batalha Do Doutor Destino Uma história Interessante As duas histórias Acho que são Interessantes Ela é meio Carinha Por ser grande Custou 2090 Mas Para quem quiser Se aprofundar Um pouco Nos bastidores Do universo Acho que Vale a pena Vale a pena Dar uma lida Nem que seja Numa livraria Pegar Sentar E Folhear Espero que tenham Gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês estão Achando da Saga De As Secretas O que vocês acharam Dessa revista Comentem aqui O que vocês querem saber Vídeos Que eu possa Que eu possa fazer E Bem Continuem acompanhando Acompanhando O Chapéu do Presto Acompanho Tapioca Mecânica A gente tem matérias Diárias Sendo publicadas E é isso Bons quadrinhos